Olá, humanas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai fazer um tour pela minha penteadeira. Eu vi que vocês estavam me pedindo esse vídeo faz um tempo, eu falei, é agora, é hoje, é nesse momento. Então vamos lá! Vou começar mostrando esse suporte giratório, ó, aqui eu uso e deixo as maquiagens bem separadinhas. Tá um pouco bagunçado porque eu não arrumei minha penteadeira, minha penteadeira tá de cabeça pra baixo. Mas olha, aqui eu coloco perfume e coisinhas pequenas. Aqui eu coloquei duas coisas da Shiglam que eu uso muito, o blush e esse bronzeador, bronzer, né, da Shiglam. Aí aqui embaixo eu tenho produtos de pele pra proteger do sol e pra bronzear. Tem aqui a blindagem da Dapop, aqui a mesma coisa, são produtos que eu mais uso. Escolho colocar esses produtos aqui por causa disso, porque fica fácil, sabe? É só olhar pro lado e já vou ver tudo que eu quero usar. Ó, isso aqui é negócio de remover espinhas, aí balme de boca, né, pra fazer esfoliação. Tem esses potinhos aqui que é mais pra usar em viagem. Aqui é esponjinha, aqui é pincel. Ó, negócio de fazer sarda fakes. Esse aqui é de cabelo, da Book Care. É tipo um perfuminho, é muito bom. Tem também o óleo de cabelo, mas o óleo de cabelo eu deixei no banheiro porque eu lembro mais de usar do que aqui. Ó, aí tem. Esse aqui é de pele, rosto. Aqui tem os negócios de skincare da princípio. E esse aqui é de limpar joia. Ó, desse ladinho aqui da minha pinceladeira eu deixo os pincéis. Tem muito pincel sujo, como eu falei pra vocês, eu não consegui limpar ainda. Ali em cima eu deixo a lixeirinha. Esse pontinho aqui tem várias esponjinhas, esse aqui também. Aqui é só coisa de costura que eu deixo, porque eu não tenho outro local pra colocar. E como aqui é pequeno, eu tento arrumar do jeito que dá. Ó, ali é, aquilo ali é um, aquele negocinho de pele, sabe? Que faz o rosto liberar os poros pra você ajudar. E ali é um limpa-pincéis. Inclusive, eu preciso usar urgentemente pra poder limpar meus pincéis. Aí vamos aqui pra área da penteadeira. Aí temos aqui essa ring light pequena. Um borrifador que eu coloco com álcool, que eu gosto de limpar o espelho com ele. Tem esse suporte pra colocar celular. Geralmente quando eu faço live pra vocês eu uso esse suporte. Aqui nós temos alguns óculos. Aqui dentro tem outro óculos. Aqui eu guardo minhas coisas, tá vendo? De bijuteria, brinquinhos, colares, essas coisas. Aqui tá tudo bagunçado, gente. Era pra ser só prata, né? Prata, ar-sinóx, essas coisas. E aí temos aqui embaixo também. Mais brinco. Eu tenho muito, muito, muitos brincos. Aqui eu acho que é coisinha de cabelo. É relógio, se eu não me engano. É relógio. É coisa do meu relógio. Um bocinho nem abri do jeito que eu tô tão bagunçado que tá. Tem algumas coisas de relógio. Tem brinco aqui também pra vocês terem noção. Eu preciso organizar isso aqui, gente. Aí aqui eu tenho algumas coisinhas de cabelo. Ó. Esse era o de cabelo que eu falei pra vocês. Ali eu tenho um potinho que eu coloco cotonete. Aqui eu coloco tudo de olho. Tudo de olho e boca, né? Lápis de boca, lápis delineador, contorno. Essas coisinhas assim. Aí eu organizo aqui, que tá tudo também fora do lugar, como vocês podem ver. Ó. Aqui eu tenho um mini porta-joias. Aí nele eu queria organizar só coisas douradas. Por quê? Eu não curto muito coisas douradas. Mas eu tenho que ter, né? Algumas coisinhas. Aí eu coloquei organizar ele. E ele aqui eu ganhei quando eu fui madrinha de casamento da Karina. Não sei se vocês acompanharam a saga do casamento da Karina, que eu fiquei postando alguns vídeos aqui. Agora nós vamos pra essa partezinha do meio. Gente, se minha mão tiver tremendo, desculpa, tá? É porque eu tô passando um pouquinho mal. E aí eu tô gravando pra vocês. Porque vocês pediram muito. E eu precisava postar esse vídeo aqui. Aí vamos lá. Aqui tem as cases das minhas lentes. Tenho aqui algumas faixinhas de cabelo. E algumas escovinhas. Ó. Ali fica a lente fechada. Embalagem de lente fechada que eu nunca usei. Mais coisinhas de cabelo. Aqui é tudo de cabelo. Tem até um cabelo aqui, minha gente. Socorro. Aqui, skincare. Aquele pacotezinho de adesivo, né? Pra colocar quando tiver com espinha. Aqui eu tenho várias máscaras. Várias coisinhas diferentes. Mais cases. Inclusive tem um negocinho aqui da Melu. Isso aqui é gel pra sobrancelha. Gente, isso aqui é uma maravilha. Perfeito mesmo. Tem alguns strass aqui. Mais faixa de cabelo e mais strass. Ó. Tem umas coisas assim mais aleatórias. Porque é o que eu tô guardando pra poder montar os kitzinhos. Ó. Aqui eu coloquei biliros. Porque eu acho muito fofinha essa carteirinha. Aí eu resolvi colocar uns biliros dentro. Ali tem pompom de cabelo e mais strass. Eu tenho que organizar pra colocar tudo junto. Só que é difícil. É difícil montar isso aqui organizado. Ainda mais quando eu vou gravar pra vocês. Espelhinho. E aqui tem os pegadores de quando eu vou montar os cenários atrás. No fundo, sabe? Do vídeo. Fechando aqui. Vamos pra nossa primeira. Nossa. Acho que não fecha. Vamos pra nossa primeira gaveta. Essa gaveta aqui. Seria coisas novas e paletas. Podem ver que eu baguncei porque eu fui tirar paleta esses dias aqui. Ó. Aí tem a coleção nova das Minas Superpoderosas. Tem várias paletas diferentes. É só paleta mesmo. Muita paleta. Muita paleta. Muita coisa de coleção nova. Quando eu organizar pra vocês... Eu fiz até um vídeo no short organizando isso aqui. Vocês devem ter visto. Ficou uma maravilha. Agora aqui é só coisa de material de maquiagem artística. Só maquiagem artística. Tá vendo? Quer ver? Aí ali atrás tem tintas, cola. Todas essas coisinhas. Isso aqui está na gaveta errada. Deixa eu tirar. Isso é isso. É um cabelo falso. E uma mini necessaire que eu tô guardando pra montar aqui também. Próxima gaveta desse lado. Aqui eu guardo tudo quanto é besteira. Vários fios, mouse que não tá funcionando direito. Tem coisa de colocar luz, bocal. Aqui tem negócio de limpar a câmera. Só coisas aleatórias. Essa gaveta aqui ela é especial. Tem coisas que eu nunca usei. Muita coisa que eu embalei, sabe? E não usei porque são coisas que provavelmente vai entrar em kits pra eu conseguir enviar pra vocês depois. Essas kitzinhos que eu pensei em montar é mais assim, uma forma de agradecimento, sabe? Porque eu dou muita coisa que eu ganho pra pessoas próximas. Mas eu pensei, por que não usar essas coisas que eu tô doando pras meninas que me seguem no canal, pro pessoal que me acompanha nas redes sociais. Porque é uma forma de agradecer vocês. Mais uma gaveta. Essa gaveta aqui eu tinha separado pra colocar só coisas de boca. Porque se vocês verem, ó. Tem vários negócios. Tem um suportezinho aqui com vários batons. Né? Aí tem mais batons aqui. E tem outros cílios também, porque era coisa de boca e cílios, no caso. Aí tem mais cílios aqui, ó. Cílio magnético, que foi aquele que caiu assim que eu abri. E aqui são os lip shimer da Shigan. Eles são maravilhosos, gente. Aí tem algumas coisas que estão fora do lugar. Essa paleta mesmo. Essa paleta é na primeira gaveta. Tá aqui. Fazendo o que eu não sei. Essa base também não é daqui. Já vou tirando. E vai ajudar na organização depois. Vocês devem estar pensando, nossa, tem muito produto, gente. Eu não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Depois eu comecei a ganhar. Comecei a comprar, né? Então, tipo assim, se você pensa em começar, é assim mesmo. Comece com o pouquinho que você tem mesmo. E aos poucos você vai conseguindo. Eu sei que eu poderia ter muito mais coisa. Mas é uma coisa cada vez, né? Um passo cada vez. Aqui é a gaveta onde eu coloco coisas de pele. Só que tá desorganizado também. Ó, é só coisa de pele. Tipo iluminador, blush, iluminador, pó. Isso aqui tá no lugar errado. Tá vendo? É a bagunça, minha gente. Aí eu tenho que fazer o quê? Um vídeo organizando a minha penteadeira. Porque não é possível. Olha. Aí tem os bronzers aqui, contorno. Ó, mais base, mais contorno. Aqui é um potinho cheio de esponjinhas. Tá vendo? Mais esponjinhas. Porque ali em cima também tem. Como eu falei pra vocês. Essa é a minha penteadeira. Assim, ela é pequena. Mas ela cabe bastante coisa. Eu acho ela boa. E esse foi o tour pela minha penteadeira. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo meu. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo pra ajudar a alcançar mais pessoas. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, e comentem aí quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Tchau! Tchau!